Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e ativa o sininho Estou indo buscar uma carne e uns ovos para me almoçar E aproveitando e fazendo a caminhada aqui na minha rua, no bairro aqui onde eu moro O sol está bem quente, mas eu já estou bem protegida contra ele Com o bonézinho na cabeça E está tudo bem, tudo tranquilo, gente Está bem gostoso o dia de hoje mesmo Na verdade hoje está bom para pegar um clube, uma piscina e tudo mais Mas como é no meio da semana, a gente deixa mais para o finalzinho da semana mesmo Para a gente estar fazendo isso, tudo bem? E é isso aí, gente Daqui a pouco eu chamo vocês aí de novo A gente está fazendo isso, tudo bem? 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 Então, gente, é... Acho que a gente vai parar mesmo e fazer um lanche aí na estrada, porque acabou que a gente teve que passar em outro lugar para buscar uns documentos. Aí, senão, vai ficar muito tarde para a gente almoçar, sabe? A gente vai parar num lugar que tem ali, que vem de uma traíra bem gostosa, e a gente vai almoçar por ali mesmo. Hum, na hora do almoço, tá uma delícia. Então, gente, cheguei aqui em casa, passei lá, busquei os ovos, comprei também... Então, gente, cheguei aqui em casa agora, eu comprei os ovos que saí para comprar, comprei um frango também. Tem um lugar aqui que eu compro pela metade do preço, porque... Ah, são de uns conhecidos meus, mas aí eu cheguei aqui agora, acabou que a gente comprou, mas eu não vou fazer para o almoço, porque acabou que eu parei no meio do caminho e acabei comendo um peixe frito, na verdade, que lá para o perto vende. Mas, eu agora vou dar uma organizada nas coisas ali que eu falei que ia organizar, que acabou que eu não organizei também. E aproveitar aí e fazer essa organização ali, porque minhas coisas estão, assim, com caos aqui na penteadeira. Tá precisando de uma boa organização mesmo. E... Aí, esse mês, como eu falei, gente, eu tô tirando aqui para organizar minhas coisas aqui em casa, que eu vou começar um curso e... Realmente, eu vou deixar para ajeitar minhas coisas mesmo, porque o ano passado, na verdade, foi bem corrido para mim. Acabou que eu tive que trabalhar doente, tive que fazer algumas coisas doentes e outras coisas que eu tenho para resolver, ficou para trás. E... Mas, graças a Deus, hoje eu já tô bem, já tô bem melhor. E também tira o tempo para eu descansar mesmo, porque eu tô precisando descansar minha cabeça. E quando a gente tá precisando, assim, desse tipo de descanso, a gente tem que dar um tempinho mesmo para as coisas, dar um tempinho mesmo para a gente. Mas, é isso aí. Aí, eu vou, daqui a pouco, organizar minhas coisas ali, como eu falei. Tenho bastante coisas para eu guardar ali. E depois eu mostro para vocês como ficou a minha organização. Mas também não é nada demais, não. Mais a organização, separação de maquiagem, essas coisas assim. Entendeu? O meu vídeo hoje foi breve, gente. Foi só um vídeo breve aqui do meu dia. Eu tô ficando em uma posição aqui para eu deixar a câmera, porque o sol tá bem, batendo bem ali, tá vendo? Aí. Tá bem quente mesmo. Eu tava com aquela blusa. Por que o que acontece? Como eu saí daqui com pressa, tem o pessoal me chamando ali no portão, eu tava só com o topper por baixo. Às vezes eu me perguntar, nossa, a Xerê tá falando que no vídeo tá calor, calor, e ela tá com blusa de frio. Aí, na hora que eles me chamaram aqui no portão, eu tava com o topper, aí eu coloquei uma blusa rapidamente, e como eu já tava com a chave na mão, eu falei assim, ah, vou daqui mesmo, e acabou que eu esqueci, eu fiz o conteúdo para vocês, esqueci de tirar a blusa de frio, mas realmente o sol tá muito quente. Aí, depois que eu fui, eu tô, assim, editando o vídeo, na metade do vídeo, que eu falei assim, nossa, eu falei que o sol tá quente, eu tô com a blusa de frio muito quente aqui também, e eu não tirei nem a blusa de frio para eu me gravar, então fica essa observação aí para vocês, gente. É... Eu tô fazendo uma educação alimentar para mim ver se eu emagreço, porque eu ganhei alguns quilinhos durante esses meses, sabe? Mas já emagreci já 5 quilos e estou nessa fase de emagrecimento, fazendo uma dieta, reeducação alimentar, mas comendo pouco, comendo de tudo, porém pouco, eu não te cortei totalmente não, só cortei realmente as coisas bem calóricas, são refrigerantes, sal, estranho assim, mas minha alimentação também, como ela não é alimentação, ela é uma alimentação forte, porém não forte no tempero, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, sua alimentação tá, né? É reduzir mesmo, até mesmo porque o excesso de consumo de sal dá... Pode dar retenção de líquido, e é quando você tem retenção de líquido e você acha que você tá gordo, mas não é na verdade gordo, é porque você tá com retenção de líquido por causa do sal. Então eu tiro, minha comida não tem muito sal, ela é bem reduzida na parte do sal mesmo, e no calor também, acaba que a gente não costuma ficar comendo assim, é mais líquido mesmo, eu realmente, o meu apetite no calor, ele muda bastante, sabe? É diferente que nos outros dias, no frio eu já como, como muito, mas no calor, ter alimentação, acho, não sei vocês, mas pelo menos vocês costumam a mudar bastante coisa. Aí, gente, já coloquei minhas coisas aqui pra mim guardar, só que eu tô achando que a gaveta aqui ainda está pequena, tá vendo? Aí na outra gaveta aqui eu já guardei minhas coisas que eu uso, né? No meu dia a dia. E aqui também eu vou dar uma arrumada depois, uma ajeitada depois, aí eu vou ver se eu consigo organizar tudo aqui. Se vai caber tudo aqui, se não, vou ter que arrumar um outro lugar pra me guardar, ou não sei se eu guardo só maquiagem, só os produtos, porque é muito produto que eu tenho mesmo. Tem mais lá dentro, tem mais ali em cima na penteadeira. E ali estou eu. Então é isso, gente, eu vou acabar de organizar as coisas, depois, outro dia eu mostro pra vocês como ficou, porque eu tenho bastante coisa pra me fazer aqui em casa, então hoje o meu conteúdo não vai ser muito longo, não. Mas é o que eu sempre falo, continue me seguindo, continue postando seus comentários aqui, aqui no canal, que assim que possível visualizar eu vou estar respondendo vocês. Não esquece de ativar o sininho, é muito importante, por isso que a gente ressalta bastante aqui, pra você ter todas as notificações, todos os vídeos, conteúdos novos que eu vier a publicar aqui. Então por isso é importante você estar ativando o sininho, gente. E sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. E amanhã tem outro conteúdo quentíssimo pra vocês. Espero vocês aqui amanhã de novo. Mudei a cor do esmalte, né? A gente tinha falado pra vocês no outro vídeo. E até o próximo vídeo. Um super beijo, gente. Deixa eu organizar aquilo ali, porque tá demais ali. Organizar minhas coisinhas. Tchau, tchau, gente. Super beijo pra vocês.